Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui quem fala é o Caio Siqueira e no vídeo de hoje vou trazer pra você 5 top celulares pra estar comprando em 2022. Então se você já quer ficar sabendo, fica nesse vídeo até o final e não esquece de me seguir pra mais dicas. E vamos nessa! Pessoal, tá querendo comprar um bom celular e ainda tá em dúvida? Se você tá pesquisando e ainda não achou qual o modelo certo, aqui vai 5 celulares que são muito top, tá valendo muito a pena comprar em 2022. O primeiro que nós temos aqui é o aparelhozinho de entrada, que é o Redmi 10 da Xiaomi. Hoje esse aparelho você vai ter encontrado ele na faixa dos seus 1.200 reais. Um aparelho bem bacana, tá? Deixa eu abrir aqui pra vocês. É um aparelho que já acompanha 4 câmeras traseiras, tá? Sendo uma câmera de 50 megapixels. Ele também tem mais uma câmera de 8 megapixels e duas câmeras de 2 megapixels, beleza? Tem também uma câmera frontal de 8 megapixels, beleza? Tem também tela de 6.5 polegadas. Ele já tem uma fluidez de 90 Hz, que é bem legal, tá? Tem também processador MediaTek Helio G88. É um bom processador pra jogos e também pra trabalhos pesados do dia a dia, tá? Se você tiver querendo rodar algum aplicativo pesado, ele vai rodar tranquilamente, beleza? Tem também bateria pra ninguém botar defeito. Tem uma senhora bateria de 5.000 mAh, tá bom? É uma bateria que dá pra durar tranquilamente um dia, sempre que você tá dando uma carinha, beleza? Tem também carregador rápido, tá? De 16 watts. Que é uma boa opção no dia de hoje, beleza? Esse modelinho hoje, como eu ia falar pra vocês, você vai tá encontrando a versão dele de 64GB com 4GB de RAM na faixa dos seus 1.200 até seus 1.100 também, tá? Ele também tem outras versões. Ele tem a versão de 4GB de memória RAM com 128GB de memória interna. Hoje você vai tá encontrando essa versão na faixa dos seus 1.300 até os seus 1.400 reais, beleza? Ele também tem outra versão de 6GB de RAM com 128GB que você vai tá encontrando na faixa dos seus 1.400 até os seus 1.550 reais, beleza? Galerinha, em segundo lugar temos hoje o Redmi Note 10S. É um aparelho bem legal e bem completo também, tá bom? Ele já acompanha 4 câmeras traseiras, sendo uma câmera de 64 megapixels. Tem também mais uma câmera de 8 megapixels e mais duas câmeras de 2 megapixels. Câmera selfie, câmera frontal dele, ele vai ter uma câmera de 13 megapixels, beleza? Tem também tela de 6.43, sendo AMOLED, tá? É uma excelente tela, tá bom? Tem também processador MediaTek LG95. É um processador que você pode tá utilizando pra apps bem pesados, tá? E também pra jogos pesados. Ele vai tá rodando todos os jogos da Play Store tranquilamente, sem deixar você na mão. Eles também vêm acompanhado com carregador de 33 watts, beleza? Carregador já de carga rápida e também uma bateria de 5.000 mAh, tá bom? E outra coisa, esse é um modelinho versão global, tá? Hoje você vai tá encontrando esse aparelho aqui na versão de 64GB na faixa dos seus 1.400 reais, tá bom? A versão dele de 128GB com 6GB de memória RAM, você vai tá encontrando na sua faixa dos seus 1.500, 1.550 aos seus 1.500 reais. E também tem outra versão dele, que é a versão de 128GB e também 8GB de memória RAM. Que você vai tá encontrando na faixa dos seus 1.650, beleza? Então vamos pro próximo. E em terceiro lugar, temos o queridinho da galera, tá? Esse aparelho tá vendendo muito, tá? Acho que ele fez muito sucesso. Ele pode se dizer que foi um dos aparelhos mais vendidos da Xiaomi, da linha Poco, beleza? Estamos aqui com o Poco X3 Pro. Esse aqui é na versão de 128GB com 6GB de memória RAM. Esse modelinho aqui hoje você vai tá encontrando ele na faixa dos seus 1.650, beleza? Tem outra versão dele também, que é a versão de 256GB com 8GB de memória RAM, que você vai tá pagando na faixa dos seus 1.850, beleza? Ele é um excelente aparelho que já vem acompanhado com processador Snapdragon 860, tá? Um processador Snapdragon 860, tá bom? Ele também tem entrada pra microSD, você pode utilizar o cartão de memória até 1.000GB, beleza? Tem também uma senhora tela de 6.67GB, o que é bem legal, tá? A tela dele é a tela LCD, tá bom? Tem também proteção Gorilla Glass, tá? E ele acompanha 4 câmeras traseiras, sendo uma câmera de 48MP, acompanhado com uma câmera de 8MP e mais duas câmeras de 2MP, beleza? Tem também câmera frontal de 20MP, ou seja, câmera selfie dele 20MP é uma boa opção. Tem também, também faz gravações em 4K, as câmeras traseiras dele já faz gravação em 4K também, beleza? Ele também já vem acompanhado com bateria de 5.160 mAh, que é uma excelente bateria pro dia a dia, beleza? Ele também vem acompanhado com processador Snapdragon 860, que é um excelente processador. Por ele estar equipado com o processador Snapdragon 860, ele se torna uma ótima opção pra quem tá querendo esse aparelho pra jogos, tá? Ele vai rodar praticamente todos os jogos da Play Store e da Play Store e da Play Store, tá? Sem perigo ficar travando e também com nenhum uso, beleza? Galinha, vamos pra parte 4 então, vamos nessa! Galinha, temos também considerado o smartphone mais bonito que a Xiaomi eu sou até hoje, tá? Eu tô aqui com o Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE, tá? Não se deixe enganar, esse aqui é o Mi 11 Lite 5G NE, porque existem outras versões dele também, tá? Tem a versão que é o Mi 11 Lite normal, que é apenas o Mi 11 Lite, e também tem a versão Mi 11 Lite 5G, tá bom? Esse aqui vai mudar porque tem a opção NE, tá? Que mudou as questões do processador e também do slot, beleza? Esse modelinho aqui, ele já vem acompanhado com o processador Snapdragon 778, né? Da Qualcomm, um ótimo processador, tá bom? Ele também tem duas versões desse aparelho aqui, ele tem a versão de... Não, na verdade são três versões que ele tem. Tem a versão dele de 128GB com 6GB de memória RAM, tá bom? Tem a outra versão também dele com 8GB de memória RAM, mais 128GB de memória interna, tá bom? E também tem a outra versão dele com 8GB de memória RAM e 256GB, beleza? Ele também acompanha a tela de 6.5, 55 polegadas, tá bom? Já é tela AMOLED com zona 90Hz, beleza? Também acompanha a proteção Gorilla Lite 5, olha que bacana. E ele é um excelente aparelho pra fotos, tá? Ele tem uma câmera bem bacana, porque ele acompanha três câmeras, assim, Uma câmera de 64MP, outra câmera de 8MP e mais uma câmera de 5MP. A câmera frontal dele é de 20MP, beleza? Sendo uma excelente câmera também pra selfies, tá bom? Ele já faz gravação em 4K, beleza? E também tem bateria de 4.250mAh. Apesar dele ter uma bateria 1, assim, em relação aos outros um pouco inferior, Não quer dizer que ele seja um aparelho ruim, é uma boa opção de aparelho hoje, tá bom? Ele também acompanha a função NFC, beleza? Entre outros recursos, tá bom? E também é um excelente aparelho pra você tá utilizando pra jogos também, tá? Por mais que ele não tenha um processador top de linha, Ele vem com o processador 778, que é uma boa resposta, É ter um bom resultado pra jogos pesados também, tá? Agora, se você for querer jogar os jogos na resolução máxima, Ele pode ser que ele não seja uma boa opção, tá bom? Pode tá vindo aqui com travamento, beleza? Vamos para o 5. Pra vim, esse aqui é um monte, tá? Pensa num aparelho top, tá? Esse aqui é o Poco F3 da Xiaomi também, tá? Ele é um aparelho que acompanha... Esse modelinho que eu tô aqui em mãos, ele acompanha 256GB com 8GB de memória RAM. Tem a outra versão dele também, que é 6GB de RAM e 128GB de memória interna. O de 128GB com 6GB de memória interna, você vai tá pagando na faixa dos seus R$ 2.200,00. E essa versão que eu tô aqui em mãos, que é o de 256GB com 8GB de memória RAM, Você vai tá pagando na faixa dos seus R$ 2.500,00, beleza? Ele é um top aparelho, tanto pra jogos, também como pra trabalho no dia a dia, tá? Esse aqui em relação aos outros, ele pode... Ele pode se dizer que ele é melhor, por quê? Porque é um aparelho que você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você pode deixar diversas abas abertas, ou outros aplicativos trabalhando no segundo plano, Que ele não vai deixar você na mão, tá? Ele vai tá trabalhando normalmente, beleza? Ele já vem acompanhado com o processador Snapdragon 870, tá? Ele é um dos mais tops hoje do mercado, beleza? Tem também tela de 6.67 polegadas, é uma senhora tela pra quem tá procurando jogos, beleza? Porque esse aparelho pra jogos vai ser uma boa opção. Esse aqui também já tem tela AMOLED, tá? Tem proteção também do OLED 5. Então, a câmera traseira dele, são três câmeras traseiras. Uma câmera de 48MP, uma câmera de 8MP e mais uma de 5MP. Por mais que a câmera dele seja de 48MP, uma de 8 e uma de 5MP, não quer dizer que ela seja ruim, tá? Pelo fato de ele ter um processador 870, essas câmeras acabam sendo melhor em relação... É a câmera que você encontra em outros smartphones com a mesma... Com o mesmo Pixel, tá? Outra coisa também bem legal dele, ele também tem uma câmera frontal de 20MP, boa câmera. Também faz gravação em 4K. E também possui bateria de 4520 mAh, fora, beleza? Galera, então, esses são os cinco top smartphones pra você tá comprando em 2022. Vale muito a pena, até pelo fato que esses aparelhos baixaram muito o preço em relação a 2021. Galerinha, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like e não esquece de se inscrever no nosso canal. Galerinha, comentem também pra saber o que vocês acharam do vídeo, beleza? E até a próxima!